E aí galera, beleza? Terceira vez aqui na mata Tá eu e o Netão aqui hoje Procurando aqui Buscando alguma referência Olha só a mata Árvore muito grande E o GPS não funciona Aqui A gente tá buscando Algumas referências aqui De árvores, de galho Mas é tudo complicado aqui É muita vontade De achar esse drone Não é nem pelo valor dele Não é nem tanto valor assim também O drone Mas é só No caso É na realidade um bem Mas não é nem tanto Não é nem tanto pelo valor Porque Isso aí a gente luta E compra outro Mas o drone tá mais ou menos aqui assim Ele não tá mais do que 50 metros Dessa área aqui assim Eu creio Num raio de 50 metros Eu creio que não tá Mas A nossa referência Aqui de baixo É muito ruim Olha só quanta árvore Autônoma Muita árvore Muito galho Muita mata fechada Até que aqui Tem algumas trilhas Tem umas trilhas Que mora a pessoa É que mora a gente Aqui perto Mas não é fácil não A terceira vez aqui hoje Que a gente tá buscando Esse drone A caça dele De novo Deixa eu ver se aqui Tem alguma saída Aqui por aqui Deve ter Mas ele não tá muito longe não Cara Se eu achou uma referênciazinha aqui Que eu tô buscando aqui De um galho Sem árvore Com duas pontinhas pra cima Assim tipo um V Eu acho ele Porque pela referência De uma árvore que tem A maior árvore que a gente vê É no caso do binóculo Lá de baixo Lá de cima Lá Lá de longe Fora da mata A gente não consegue ver Aqui Mas Eu creio que a gente vai Achar ele Só não sei se vai ainda Funcionar né Eu só não sei se vai ainda Prestar Ele porque já tem Dezessete dias hoje Que ele desapareceu Ele 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 Já tem dezessete dias Que ele pousou Aqui na mata Eu tive poucos dias Após Após o incidente Após o acidente Eu tive Eu tive aqui poucos dias E aí Hoje já é a terceira vez Hoje tá eu e o meu amigo Netão aqui O Bira hoje não pôde vir O O Bira Meu outro brother Que tá sempre vindo aqui Com Tá sempre vindo aqui comigo Deixa eu virar a câmera Aqui pra vocês verem Olha só As árvores Autônomo Olha lá Tem umas que tem mais de 30 metros De 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 altura Algumas E aí É É porque Aqui de baixo É bem difícil Ver uma referência Que a gente vê Lá de fora Com binóculo Né cara É bem complicado Mas É Se eu achar o drone Eu creio que vai ter que fazer Uma manutenção Muito Muito pesada nele Né Eu nem sei quanto Que vai custar Essa manutenção Porque Aqui Aqui tá chovendo muito Né Chove Sol Sol também Né E se ele estiver muito exposto Eu acho que tô perdido Aqui agora Cadê minha trilha Ah aqui Minha trilhazinha aqui Não tô perdido não A trilha é aqui Aqui a trilha É Ele fica muito exposto Aqui né Sol e chuva Principalmente chuva né Aqui tá chovendo direto Aqui chove direto Chovendo bastante O galho O galho que eu vejo Pelo vídeo É Esse aqui É quase igual Esse aqui Mas não é ele Que Lá pelo vídeo Ele não é tão torto Assim não Aquele ali Mas Mas nele Parece que vai chover Então é isso aí Beleza gente A mata mesmo Eu tô aqui A uns 12 quilômetros A uns 12 quilômetros Quilômetros Da minha cidade Itapitanga Cara Esse drone Tá por aqui Por perto Agora A gente não sabe Qual é a árvore correta Como é que vai subir Numa árvore dessa Como é que você vai ver Tem que ter muita certeza Pra você chegar Subir né Começar a cortar Pra você Subir Então é isso aí Valeu gente Bom E vamos seguir E aí Onde é que tu tava cara Rapaz Mata dentro aí Tá fazendo Procurando drone Lá pra baixo Lá pra baixo Não é lá pra baixo não É por aqui Olha aí Netão Hoje Bila ficou de vinho aqui Mas não veio né Aí tá eu e Netão aqui A caça do drone Mais uma vez Pela Pela terceira Vez Eu Pra você que acompanha o canal Fique na torcida aí Que a gente vai encontrar O drone do gago Vambora né Não achamos não Acho que achamos O local Mas Difícil o acesso A árvore muito alta Tá sem equipamento Aqui pra subir Equipamento pra subir Sem corda É Vambora Voltar pra casa Outro dia A gente vem aqui de novo É tentar né Tentar Só alcança quem tenta Complicado É mata Fechada Bruta mesmo Isso aí Vamos tentar mais uma vez É Chamar uns caras pra subir Os caras bons Os caras bons de subir Em pé de árvore Que hoje não deu não Mais de três horas De luta aqui dentro Essa mata Não Quase três horas né Neto Quase três horas De luta aqui Procurando Procurando umas referências Aqui mas Não deu não Né Mas é isso aí Vamos lutar de novo Mais uma vez Nem pelo dinheiro É pela satisfação mesmo De pegar esse moleque Pela Pela coisa Fala assim rapaz Lutamos mas É Foi duro mas Mas vencemos Complicado Vamos nessa É E vamos lá Vamos nessa Chamar mais uma galera aí Uns dois peão que Bom de subir em árvore né Aqui na cidade tem alguns Estou distante da cidade Uns doze quilômetros Mas é isso aí Alguém aí que Alguém aí que Conhece sobre drone Sabe se vai Sabe se vai haver Muitos problemas Se eu achar ele aqui Já tem dezessete dias hoje Que ele caiu aqui na mata Chuva Sol Eu acho Eu acho que vai danificar Muito ele né Eu acho que vai danificar Bastante Mas é isso aí Valeu gente Carlos brother Até a próxima Fique com Deus aí Tamo junto Valeu Oh yeah Tchau Tchau